Pênalti para o Corinthians, o juiz não deu, o VAR é que ele entrou, que ele deu o tio de meta, uma coisa assim, agora ele entrou, ele foi lá, viu o lance, aí viu para o outro lado, conferiu que foi pênalti e marcou o pênalti. No lance que ele deu para o América, aí ele assumiu a vacação ali na hora, nem foi para o VAR, ele marcou, viu o pênalti, bateu e foi gol.